Quase ninguém acreditava que eu poderia ter sucesso Fomos crescendo, a esquerda viu que eu era um alvo difícil de ser abatido Peraí, peraí, peraí Quem é que tem saudade do presidente Bolsonaro, galera? Quem é que tem saudade daquelas lives de quinta-feira? Quem é que tem saudade do presidente Bolsonaro? Coloca aí Porque o presidente falou, né? Eu sou o ex-presidente mais querido do Brasil Eu acho que o Bolsonaro é o ex-presidente mais querido do mundo, né? Quem é que tem saudade aí do nosso presidente, cara? A gente, entendeu? A gente dá uma nostalgia, né? Vamos lá, vou voltar aqui pra você ver o vídeo todo Bota aí Quase ninguém acreditava que eu poderia ter sucesso Ninguém acredita que eu poderia ser sucesso Fomos crescendo A esquerda viu que eu era um alvo difícil de ser abatido E um esquerdista filiado a um partido de esquerda, PSOL Deu uma facada em mim em setembro de 2018 Com toda a certeza, eu sou o ex-mais amado do Brasil Mesmo no leito de morte, mas com muita força e muita fé Ganhamos as eleições Montamos um grande ministério Com pessoas capacidadas e patriotas Ao longo de quatro anos, assim como todo mundo Enfrentamos a pandemia E um conflito Entre Rússia e Ucrânia Com reflexos econômicos para todos nós Com consequências econômicas Fizemos a nossa parte E até o final do ano passado Os números da economia bem demonstram Que o Brasil foi um expoente nessa batalha Nós sabemos que o presidente Bolsonaro Os números começaram a sair E o negócio é tão sinistro Que o Lula foi mentir O Lula mentiu, mentiu, mentiu Rapaz, o negócio foi tão sinistro Que a Globo teve que corrigir e dizer Que o Lula estava mentindo O Lula mentiroso Dizendo que o Brasil estava quebrado Porque como ele é um desgoverno Quando ele quebra o Brasil Ele vai dizer que a culpa é do Bolsonaro Essa é a estratégia Então a gente não pode confundir as coisas Vou continuar aqui Que eu vou entrar em pontos importantes aqui Por exemplo, aqui Tem isso aqui Muito popular Mano In South America Muito, muito popular In Brazil O ex-presidente do Brasil Presidente Bolsonaro Que honra E aqui o Bolsonaro fala Uma coisa muito importante Que a gente vai entrar em mais detalhes Sobre isso aqui Deixa eu ver o que tem aqui Pessoal, aqui É muito importante A gente vai entrar na geopolítica agora E vamos aqui bater um papo Sobre o que o presidente Bolsonaro Está falando Então o presidente Bolsonaro Ele Primeiro você viu Que o Bolsonaro Veio para os Estados Unidos Ficou, né Continuou nos Estados Unidos Com propósito O presidente Donald Trump Claramente se encontraram Ali Foi falado Coisas Sobre a importância do Brasil E dos Estados Unidos Estarem unidos O presidente Bolsonaro Ele mostra Obviamente Que o Brasil E os Estados Unidos Tem que se unir Porque os conservadores brasileiros E os conservadores americanos É o que vai salvar esse mundo Ele mostra isso Faz com que a narrativa Dos Que são contra os Estados Unidos Né Esses esquerdistas Ou pessoas que foram Doutrinados pela esquerda E hoje Voltam 22 Mas continuam Com aquele Vinho velho Eles continuam Com vinho velho Eles continuam Com aquela Doutrinação Petista De odiar Os Estados Unidos Sem entender Que os Estados Unidos É o grande aliado Do Brasil Não consegue entender Não consegue compreender Aí o presidente Bolsonaro Ele fala Dos navios Iranianos Vamos entender Quem é O maior Aliado Ao Irã A Rússia O maior Aliado Ao Irã É a Rússia A Rússia É o país Que dá Armas Vende Armas Que tem o maior Apoio militar A Rússia E o Irã Rússia e o Irã Trabalham juntos No conflito Na Síria A Rússia A Rússia Apoiou O pessoal do Irã Para atacar O suposto Malvadão Da Síria Na guerra Do Iraque Irã Você sabe Que a Rússia A Rússia É o grande Aliado Em 2007 Quando o Putin Veio mais uma vez Ao poder Ele fez de tudo Para se aproximar Ao Irã E fazer o Irã Essa grande Suposta Nação Na cabeça Do Putin O Irã É o maior Inimigo Hoje De Israel Israel Sabe Que o Irã Está produzindo E quer produzir Armas nucleares Israel Está vindo Aos Estados Unidos Debater Sobre essa situação O povo de bem brasileiro Eles são Pró-Israel Pró-Estados Unidos Como o povo de bem americano Ele é pró-Israel Ele é pró-Israel Pró-Brasil Os russos Russos Não estariam No Brasil Foi negado A entrada deles No Uruguai Foi orientado A negada deles Me parece Argentina Também E o Brasil Abriu as pernas O Brasil Abriu as pernas Porque o Lula Abriu as pernas Para esse navio Então isso é um perigo Que as pessoas Não estão vendo O Irã As pessoas Estão preocupadas Com a guerra Entre a Ucrânia A Rússia A Ucrânia Mas uma das maiores Preocupações No momento É o Irã Querer Fazer Essa bomba atômica Dizem eles Que estão querendo Trabalhar para a eletricidade Pelo amor de Deus Ninguém acredita Numa história dessa É tipo você ter Um criminoso Querendo comprar Um fuzil E dizer que era Para caçar Então é basicamente isso Você pega um traficante Indo a uma loja Para comprar uma arma E tentar explicar Para o vendedor Que ele tem ficha suja Mas Naquele caso ali Ele quer comprar uma arma Para caçar É basicamente isso É o Irã Dizendo que está querendo Produzir Enriquecer urânio Para a eletricidade Para resolver O problema elétrico No país O cara que acredita Nisso é um boçal E Israel não vai permitir isso Porque o Irã Declaradamente Já disse Que irá A visão deles Acabar com Israel E nós temos que entender Que o Irã Que é amigo O maior aliado dele É a Rússia Que também é amigo Da Venezuela Que também é amigo Da Coreia do Norte Essa galera Essa galera toda Que está se aproximando Ao Lula Também são O que? São homofóbicos Ele matam Pessoas que são gays As mulheres Não têm direito Então Você começa a entender Peraí O Lula Fica com essa Conversa mole De lutar Pelos direitos Né? Dos manos Mas Ortega Não dá Nenhum direitos Dos manos E ele vota contra E o Irã Que ele abriu as portas Para o navio chegar Também não dá Nenhum direito Dos manos E mas ele Abre as portas Então Mais uma vez Você talvez Não queira me ouvir E entender Quão Mal É o Putin Você talvez Não queira me ouvir Mas o Bolsonaro Mais uma vez Mostra a você Que Esses Navios Iranianos Não entrariam No Brasil Se ele fosse Presidente O Bolsonaro